E aí galera, como é que vocês estão? E hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre a Maego, um guia básico sobre a classe Vamos abordar tanto PvP quanto PvE aqui dentro desse vídeo Addons e combos e enfim, tudo que engloba aí o que você precisa saber sobre a classe Lembrando que aqui dentro desse vídeo não tem duas habilidades da sucessão As Rabans e a habilidade do Abyss One porque elas ainda não foram lançadas Mas como é um guia básico você vai ter pelo menos um Norte Saiba que essas skills uma hora ou outra vão ser encaixadas nos combos principais Então só dá uma olhadinha dentro dos discords das classes Assim que tiver um discorde eu vou deixar aqui na descrição E é isso, vamos falar um pouquinho sobre a Maego e sobre como ela se comporta dentro do Black Desert Então a gente tá com a Maegozinha aqui que ela vem acompanhada com a Raposa E ela basicamente é um caster a longa distância com muita área e muito dano Então a função dela não é entrar dentro do bolo e sim jogar nas laterais ou atrás E sempre batendo, batendo em área o máximo possível e assim ser Então ela tem duas opções de build Uma build um pouco mais tank fazendo uma evasão Ou fazendo DR e sendo full assassino com mais precisão e mais dano Algumas peculiaridades que a classe tem A classe tem buff de evasão dentro da própria dash dela Então ela aumenta mais 9% dentro do próprio dash O que significa uma bonificação a mais dentro da build de evasão Caso você queira fazer ela Outra coisa que também beneficia isso É dentro da própria passiva As taxas de evasão são aumentadas dentro da classe Bem como também os poderes de ataque Edu, quer dizer que a classe é evasão ou DR? Não quer dizer exatamente isso Ela ainda é uma classe assassina Ela ainda é uma classe que bate a longa distância e dá muito dano Você pode fazer a build Não quer dizer que você deve fazer a build Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Depende do seu estilo de gameplay Beleza? Se você quer ser mais assassino, faça build de DR com precisão e dano Se você quer ser mais tanque e cadenciar ali junto com o CC E debuffs, enfim, e outras coisas Faça evasão que vai dar certo também A movimentação da Maego Ela é muito baseada dentro dos clones Principalmente no PVP Onde os clones, eles tem 5 habilidades As quais você vai castar esses clones E vai apertar Q Para ir para eles O primeiro delas é o Para o lado A ou D Esquerdo Quando você dá para o lado A ou D E dá o Q Você volta para o clone Não importa aí A outra skill que você castar O clone instante ativo Ela vai voltar Então, para o lado esquerdo Você tem também o WCLE O WQ Ele vai deixar aqui Um clone lá atrás Então, atrás de você Então, percebam que Para o lado esquerdo O clone vai para o lado Para o lado oposto Para frente Q O clone fica atrás Você também tem O SHIFT e clique esquerdo Que vai castar o clone para frente Bem como também Você também tem o WE Aqui é porque o clone Eu acho que estava com o DAW Espera aí, só um minutinho Agora Então, ali o WE Ele deixa para trás E por último O SHIFT e Q Que também casta para frente Beleza? Então, todas essas habilidades Que eu mencionei aqui Elas fazem com que o clone Seja sumonado O clone fica um tempinho Ali E assim que você casta Outro skill E o clone acabou Ele vai sumonar Ali o clone E você pode apertar aqui A qualquer momento E ir para o clone Beleza? Então, tem vários tipos E tricks Que você pode fazer Com a classe E fazer com que o clone Seja muito eficiente E fazer com que você consiga Driblar por vezes O seu adversário E também Obviamente Se bonificar De algumas habilidades Como essa própria Aqui Onde você vai Entrar ali E dar aquele bait Junto Então, se você viu Que derrubou Você pode dar o Q E vir imprimir dano Mais perto Com o Shift F Com outras skills De perto Tá? A classe Ela dá dano de longe Mas dá dano de perto também E muita, muita área Algumas skills Que você tem em mente Para debufar Principalmente no PVE Primeiro de tudo O direito O direito Ele casta Um buff De redução de defesa Então, isso aqui É o básico Do PVE Tá? Próximo Seria O pro lado Esquerdo Ele casta Um buff De redução De evasão Dos mobs Sim, você precisa Reduzir A evasão Dos mobs Principalmente No endgame Pro outro Seria O pra trás Esquerdo O pra trás Esquerdo Ele dá um buff De mais 9% De precisão O que aumenta Muito significativamente O seu dano Dentro do PVE E por último Mas não menos Importante Depois de alguma Habilidade Você casta O barra de espaço Ou Se você não Tiver castando Nenhuma habilidade Você dá O pra trás Barra de espaço E você vai Castar direto Essa skill Que inclusive Dá rigidez Mas o principal Dela É que é Dar o ataque Mais 20 Então Sempre que você Começar A rotação Do buff PVE Então você vai Dar as habilidades Que buffam E debuffam O seu Mob Em questão Que dá o direito Para trás Para trás Para trás Esquerdo E por último A barra de espaço Então basicamente É isso que você Vai fazer Direito Para o lado Esquerdo Para trás Mais esquerdo E barra de espaço É isso É o básico Do PVE Que você vai fazer Para você Estar Bufadinho E começar O seu combo O que é que você Vai dar De dano Aqui Principalmente Então Eu estou fazendo Um combo Com Shift Q Shift Vai tomar Um dano Muito alto Como o clone Vai para a esquerda Para trás Do mob Já com Shift Q Você pode Só apertar O Shift Q Enquanto ele Tiver Sumunado E ir para as costas Do mob E continuar O seu combo Livremente Então isso É uma parada Que querendo ou não Vai um costume Mas você pode Sempre ali Ter a opção Do clone Ativo E você sempre Ir só Mudando de canto A movimentação Dela Básica É muito simples Principalmente O para frente Q É uma habilidade Que tem um cooldown Muito baixo Então você pode Castar ela Com certa frequência Outra habilidade Seria O para o lado Direito Que é um Iframe Também tem Um baninho Embutido ali Mas é bem Pouca coisa Então basicamente A movimentação Ficaria como Então você teria O para frente Esquerdo Ou para frente Q Para frente F Para o lado Direito E os dashes Então Basicamente A movimentação Ela funciona Dessa forma Você vai ter Os dashes Aqui E o para frente F Com um cooldown Um pouco maior Você também pode Se mover minimamente Com algumas outras Habilidades Mas as skills Principais Sempre são essas Para frente Q Para frente F Para o lado Direito E os dashes Normais Com shift Basicamente Basicamente São essas As opções Para o pvp Vamos fazer Uns combinos Agora Para vocês verem Bom galera Na parte do pvp A questão do cc É mais simples Do que parece Ela tem alguns ccs Que principalmente São os ccs em pé Que são os atordoamentos E as rigidez E também tem Os ccs de derrubada Eu curto mais Os ccs de derrubada Porque eles Imobilizam mais Vamos dizer assim O alvo Em questão de sair Mais fácil Do cc Então eu vou mostrar Para vocês Um combino Que eu desenvolvi Ele não é um combino Muito fácil Precisa de você Colocar alguns addons Em algumas habilidades Para que você tenha Velocidade de ataque Suficiente Eu vou fazer aqui Sem addon Para vocês verem Que tem como fazer Certo Mas é um timezinho Muito curto Então se você for fazer Se você colocar Um velocidade de ataque Dentro das habilidades Vai ficar um pouco mais fácil De você executar Então você vai começar Com o flutuante Que é o shift Clique esquerdo Vai dar o F E Barra de espaço Assim que o cara tiver Shift Q Shift F E o para trás direito Para se reposicionar Também pode Sei lá Se o cara Já tiver vela levantando Ou quiser Dar uma manutenção De dano Você pode dar Ou o shift direito Ou o para trás esquerdo Também é muito bom Também é uma guarda frontal Beleza Então o para trás direito Serve para você se reposicionar Ficar um pouco mais longe Às vezes você vai precisar Ir até um pouco mais longe Dependendo da classe Que vai se levantando Mas como o cara Vai estar com o slow do F Também é Que ajuda Você Nessa manutenção De distância De manter o alvo Um pouco longe Isso é Basicamente Um combo Que se usa Dentro de duelos Se você for fazer Esse combo Fora Se você for fazer Esse combo Com mais de Uma ou duas pessoas Lutando Não recomendo muito Aí sim Eu não usaria Nem o F Nem o E Então você iria Para um combo Um pouco mais clean Bom Falando um pouco De massivo Existem muitas coisas Muitas variáveis Então vai ser muita coisa Ao mesmo tempo E nem sempre Você vai ter um combo Sólido Ou um combo fixo Nem muito tempo Para você fazer Todas as habilidades Que você Poderia usar Dentro De um CC dado Então Coisas que você pode fazer Então você Deu o shift Clico esquerdo Derrubou o cara Você pode se aproximar Com a guarda frontal E dar um shift Q Para prolongar ele Com a derrubada Então Lembrando que As laterais Aqui Essas skills Laterais com o esquerdo Elas são guarda frontal Então você Estaria protegido De certa forma Se o seu combate Fosse Perto Por assim dizer Você também pode Usar o shift Q Porque ele é um Screen air Muito grande Que dá a derrubada Isso que é muito forte Em todos os sentidos Então você pode Vir Você pode abusar Com alguma habilidade Que joga o clone Lá pra frente Sei lá Deu shift Clico esquerdo Não rodou Mas mano Vem aqui Shift Q Tá ligado Nas costas do cara Às vezes É eficiente Você pode Acabar derrubando Do cara Se o cara É derrubado Aqui Você pode Dar um Pra trás esquerdo Aí depois Completar com Pra frente Enfim Tem algumas Outras coisas Que você pode Fazer aqui Então é mais Saber utilizar E saber se proteger Do que exatamente Você ficar com Bando bonitinho É saber Prolongar Tá Então Deu shift Clico esquerdo Abusa do dano Tá Vem pra mais Pra perto Dá uma rigidez Dá o shift Q E assim Você pode Sempre ir Abusando Aos pouquinhos Dá o direito As laterais Sempre protegido Beleza Então Isso aqui é um guia Básico Não é um guia Pra eu dizer Todas as situações Fechou? Então espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Já deixa o seu like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra não perder nada Se você tem algum combo Que você já desenvolveu Deixa aqui nos comentários Vamos Movimentar um pouco Essa área também Que a classe tem Basicamente Um, dois dias Então são tudo Muito novo Então Sempre dá pra aprimorar Beleza? Então é isso Valeu Falou Até a próxima E tchau Fui